Olá, meus amores! Chegou a hora da gente falar do tal do eclipse lunar do dia 8 de novembro de 2022. Tá preparado? Olá, queridos! Tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim aqui falar para vocês sobre o que esperar do eclipse lunar que teremos a 16 graus de touro a 8 e 2 da manhã de Brasília, do dia 8 de novembro. Bom, esse eclipse ele chega não só um eclipse lunar, que já coloca as nossas emoções à flor da pele, como ele chega com urano ativo, muito ativo nesse eclipse, tá? O eclipse está apertadinho em relação ao grau dos nodos, o que também o fortalece, torna ele mais forte. E a condição, a situação no céu é a seguinte, olha só. Temos, por um lado, né, sol conjunto a mercúrio em escorpião, em oposição à lua urano, grau exato, e nodo norte do lado de lua urano, tá? Vênus está na área, a 4 graus do sol, a 4 graus do eclipse, mas está muito na área, não temos como dizer que Vênus não está na área, ela está e está muito. Bom, em primeiro lugar, temos que pensar o seguinte, é um eclipse lunar, algo vai vir à tona, algo vai ser revelado, tá? É lua, urano, nodo. O resultado desse eclipse, o caminho do eclipse é o caminho taurino, é o caminho da simplificação, é o caminho da intuição, é o caminho do se ouvir, é o caminho do deixar o drama pra trás e simplificar. Porque o nodo tá do lado de urano, então seja o que for que estiver em jogo, o caminho, a saída é abrir mão, é desapegar, é renunciar, e é encontrar uma nova forma, urano, de se sentir seguro, de ser feliz e de se relacionar, tá? Existe uma das partes aqui que não quer abrir mão do osso, não quer renunciar. Esse sol que tá conjunto a mercúrio pode ser o lado que não quer renunciar, que quer manter as coisas como estão, porque tá do lado do nodo sul. No entanto, uma verdade incontestável vem à tona, e é uma verdade desequilibradora. Pode ser que apesar dessa verdade que é revelada, ainda haja interesse em uma das partes de manter as coisas como elas estão e deixar essa verdade pra lá como se isso não tivesse sido revelado, mas não será possível continuar o que quer que seja sem incorporar esse novo pedaço de informação ao relacionamento, sem incorporar essa informação à parceria, sem incluir esta informação dentro do acordo que vocês têm. Temos algumas questões aqui que são favoráveis, tá? Vênus tá se aplicando a um cestil com Plutão e está se aplicando a um trígono com Netuno. Amor, e o amor é capaz de sobreviver a essa porrada, ele é capaz. O amor, o acordo, a relação, ela é capaz de sobreviver a esta porrada. Mas a transformação é mandatória pelos dois lados, né? Porque do lado de escorpião se pede mais verdade, só que quando a verdade é entregue, quem recebe a verdade pode falar, não, tudo bem, mas a gente não precisa fazer nada a respeito disso, e não é assim, precisa sim. Pode ser que quem recebe a verdade faça só um grande drama, um grande drama, assim, tipo novelesco, e queira continuar a coisa do jeito que tá, mas não dá. Se continuar do jeito que tá, não haverá crescimento. Com esse Plutão incestiu a Vênus, o amor, a parceria, o companheirismo é real. Com essa Vênus, regente da Lua, regente do Urano, regente do Nodo Norte, em Trígono com Netuno, existe uma informação, uma sabedoria intuitiva sobre o que fazer em relação a essa descoberta. E você sabe o que é que você tem que fazer quando Vênus está em Trígono a Netuno? Você precisa renunciar ao controle, e você precisa deixar fluir. Você precisa confiar. Eu sei que a sensação é de que o chão tá sendo arrancado dos seus pés. Eu sei que a sensação é de que você tá perdendo tudo, e talvez você esteja perdendo tudo, mas existe algo a ser ganho nessa situação, que eu acho que vai ficar evidente pra você. Você pode até não querer, mas que vai ficar evidente. O que você vai ganhar com essa situação, eu acho que vai. Plutão tá fazendo uma oposição à Lilith e à Palas. As nossas estratégias não estão funcionando. No entanto, uma das partes quer manter as coisas como estão. Essa culminação, o que chegar ao fim neste eclipse é irreversível. O que for revelado neste eclipse é verdade. E é possível encontrar uma nova forma de amar, só que existem limites para o que é possível. Saturno tá quadrado tanto à Lua Urano quanto ao Sol Vênus, ao Sol Mercúrio. O que isso significa? Que por mais que a gente queira mudar as coisas radicalmente, existem responsabilidades que foram previamente assumidas que estão de alguma forma amarrando a gente. Só que eu quero te perguntar se elas estão te amarrando ou se elas são uma desculpa pra você continuar onde você tá. Por que esse Saturno aqui em Aquário, ele tá num signo de ar. É mental o negócio aqui. Existe um compromisso, uma responsabilidade, mas é mental. Aqui é sobre compromisso e responsabilidades que não envolvem sentimentos. Não envolvem sentimentos. Ah, Márcia, mas isso quer dizer que não há sentimento? Não, há sentimento. Então, Márcia, a maneira de eu manter essa situação, de eu não perder, é... Não, amor, deixa eu te contar, você vai perder. A maneira de você sair do outro lado e, quiçá, transformar algo é você aceitar perder o que há e o que é pra dar lugar a outra coisa. Mas, Márcia, essa outra coisa vai ser com essa pessoa nessa situação? Pode ser sim, mas eu não tenho garantia pra te dar disso, não. Existe sim um conflito aqui entre passado e futuro. Existe. Mas, mais do que tudo, o que tá sendo colocado em jogo é... É sobre amor ou sobre compromisso? O que tá orientando a gente é sentimento ou é razão? Se for sentimento, se for sentimento, como é que a gente leva adiante? E se for razão, é isso que eu quero? Essa é a pergunta que o Eclipse coloca pra você. O que que você quer? Como você quer seguir? Você quer com drama? Você quer... O drama é inevitável, vai haver, mas você quer... Como que você quer que as coisas prossigam? Essa é a pergunta do Eclipse pra você. Qual é a sua resposta? Um beijo, amores. Não deixa de passar aqui pra me contar como foi esse Eclipse que eu quero saber, tá? Beijo. Tchau. 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 Tchau.